Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos resolver um exercício de volume de controle aplicado a uma câmara de mistura. O exercício que nós temos aqui, para poder aplicar a primeira lei de volume de controle, fala que vapor entra 5 MPa e 400 graus através desta tubulação. E aqui embaixo ele tem água a 5 MPa e 20 graus, entrando na mesma câmara, porém com uma vazão de 2 kg por segundo. Determinar a temperatura de saída da mistura ou o título se estiver na região úmida. Quer dizer que se nós tivermos aqui uma condição onde a temperatura possa ser maior que a temperatura de saturação, a gente vai encontrar uma mistura superaquecida. Caso contrário, ela vai estar na região de vapor saturado, por isso que fala na região úmida. Então, a primeira coisa aqui é aplicar a conservação de massa. Por que conservação de massa? Nós estamos entrando aqui com 5 kg por segundo de vapor, e aqui nós estamos entrando com 2 kg por segundo de vapor. Nós aplicarmos aqui a conservação de massa, nós vamos ter uma mistura aqui com 7 kg por segundo, que vai ser a soma dessas duas vazões de entrada, tanto do vapor quanto da água. Nas tabelas, a gente vai observar o seguinte, que 5 MPa, que seria esse ponto aqui, que é o caso do vapor, para uma pressão de 5 MPa e uma temperatura de 400 graus Celsius, nós vamos determinar que, na tabela de vapor saturado, se você entrar com esse valor de pressão, 5 MPa, nós vamos encontrar que a temperatura de saturação é de 263,94 graus, que é abaixo da temperatura de 400 graus. Então, para essa entrada, nós temos uma entrada de vapor superaquecido. E, na tabela, nós vamos encontrar, precisamos determinar o valor da entalpia. Então, a entalpia, para essa pressão, com essa temperatura, ela vai ser de 3.196,7, 355 MPa, 400 graus, 3.196,7. Essa seria a entalpia de entrada que nós temos para esse primeiro ponto. No caso da água, que está com uma pressão de 5 MPa para uma temperatura ambiente, temperatura de 20 graus, nós entendemos que isso daqui é um caso de líquido comprimido. Uma temperatura muito baixa e nós vamos ter que procurar o valor da entalpia nas tabelas de líquido comprimido. Nas tabelas que eu utilizo aqui, e já deixei disponível para vocês, ela está, como sendo página 9, uma pressão de 5 MPa, temperatura de 20 graus, nós vamos encontrar uma entalpia de 88,61 kJ por kg. Como nós estamos trabalhando como uma câmara de mistura, só lembrando como funciona a câmara de mistura, além de usar a conservação de massa, nós temos que lembrar que, para a câmara de mistura, a massa, vazão em massa de entrada, primeira entrada, vezes a entalpia da primeira entrada, mais a vazão em massa da segunda entrada, vezes a entalpia da segunda entrada, tem que ser a vazão em massa da saída, vezes a entalpia de saída. Então, para nós aqui, vai ser um M1.H1 mais um M2.H2 igual a um M3.H3. Vamos substituir aí os valores de cada uma das vazões, 5, o H1 é 3196,7, depois, 2 vezes o H2, que é de 88,61, é igual a 7 vezes o H3. Com isso, nós vamos encontrar aí um H3 igual a 2308,67 kJ por kg. Se, agora nós vamos observar o seguinte, se essa entalpia que nós temos aqui, ela for abaixo da entalpia de saturação, nós temos a condição vapor úmido. Se ela estiver acima, condição de superaquecido. Então, lá na tabela, nessa mesma pressão de 5 MPa, tabela de vapor saturado agora, nós vamos encontrar, para essa pressão de 5 MPa, nós vamos encontrar um HL igual a 1.154,50 kJ por kg e um HV de 2.794,20 kJ por kg. Então, quer dizer que trabalha na temperatura de saturação, porque este H3, que é o H da saída, é menor que o H do vapor. Então, ainda ele se encontra aqui na temperatura de saturação, que é a temperatura de 263,94 graus. Só que nós precisamos saber o título agora, porque nós temos aqui uma região de umidade. Então, para calcular o título, nós vamos pegar o valor do H3, menos o valor do HL, que nós encontramos na tabela, dividir pelo valor do HV, menos o valor do HL. Então, esse título na saída vai ser de 2.308,67 menos 1.154,50, sobre 2.794,20 menos 1.154,50, que vai resultar num título de 0,7039. Então, quer dizer que o vapor sai dessa câmara com uma umidade de 0, ou melhor, com uma umidade, e tem ali a quantidade de 70%, 70,39% de vapor nessa mistura. Então, aqui ficou mais um exercício sobre o volume de controle, utilizado agora na área para a câmara de mistura, onde nós já resolvemos alguns exercícios relacionados à turbina, compressor e válvula de estrangulamento, dentro dos cards que eu deixei disponível aí para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ajudado aí com relação ao conteúdo de volume de controle. Não esquece de fazer sua inscrição no canal e acompanhar os outros vídeos de termodinâmica e de refrigeração e ar-condicionado, além de transferência de calor. Até o próximo vídeo.